e boa tarde o povo tudo bem com vocês estamos aqui novamente para compartilhar com vocês mais um dia aqui no nosso rancho primeiramente gostaria de agradecer a vocês por estar assistindo os vídeos não se esqueça de deixar um like para nós é compartilhar se inscreve no canal para ajudar a gente hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma benção que deus a preparou para nós assim a gente somos falhos mas deus nunca deixa a gente desamparado né eu tava no sábado querendo comprar pintinhos né fazer um galinheiro e nisso eu também queria comprar pé de fruta daí eu fiquei pensando pensei bem entre a fruta e o pintinho resolvi comprar as frutas né comprei os dois pés de laranja laranja e poncã e não comprei o pintinho e nisso lá comprando pintinho né o sentimento é aquele sentimento falei não deixa mais para frente recebi uma ligação minha tia me ligou perguntando se eu queria galinha né ela pegou falou você quer galinhas falei olha tia se for para comprar no momento não dá ela falou não eu te dou ela pegou e me trouxe a os galinhas é trouxe é cinco galinha na quatro galinha três galinhas e um galo daí fica fica aqui né o o aquela gratidão por deus pelo sentimento que a gente tava né querendo querendo os pintinhos e já vê as galinhas grande já botando vou mostrar para vocês aqui ó elas que belezinha que são estão estão aqui na gaiola e a gente vai estar fazendo um galinheiro para elas é fazendo um galinheiro para elas se acomodarem bem aqui ó estão na gaiola então a gente vai estar fazendo um galinheiro para elas para moda fazendo um galinheiro para elas para moda elas e daí vamos estar fazendo um galinheiro para elas se acomodarem melhor aqui ó estão na gaiola então a gente vai tá fazendo um galinheiro para elas para moda elas ó galinzezinho daí vamos estar fazendo um galinheiro para elas se acomodarem melhor e aí 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 Pronto Os pau já foram postos Agora O galinheiro vai ficar pronto Já tem os pau aqui Que era do Esse pau aqui é do maracujá A parreira de maracujá vai ficar em cima E o galinheiro embaixo Aí Vai ficar grandinho E o galinheiro vai ficar pronto Por mais que A gente estique Essa tela aqui Ela não Ela quase não aparece aqui na câmera Mas ela não fica bem Retinha Igual alambrado Por mais que você estique ela Ela fica essa barriga aqui Teria que fazer um quadro Acho que de madeira Daí ela ficaria bem esticada Mas já dá pra prender as galinhas Vai ficar grande O galinheiro Já que Deus já preparou As nossas galinhas Nós vamos fazer um galinheiro provisório aqui Onde os cachorros ficavam E agora vai ser o galinheiro Daí nós mudamos a casinha do cachorro Mas vai ficar Vai ficar Vai ficar bom Vai ficar bom pras galinhas Então pessoal Terminei de fazer a cerca Ficou pronta a cerca Fiz um portãozinho provisório Né E o que eu vou fazer aqui agora Eu vou jogar um pó de serra Aqui Pra Evitar a galinha Cavucar muito E Pra ter o que ela ciscar também E daí futuramente Se pó de serra Eu uso nas plantas Né Ó Vai ficar um galinheiro bom Pra elas Ó Ficou grande Vai dar pra elas correr bastante aqui Então pessoal Ó Esparramei o pó de serra Aqui no chão Pra ficar melhor pras galinhas Cerquei aqui o meu pé de maracujá Pra elas não comerem Né Ó E ficou bom Agora eu vou Cortar a asa delas Né A pena da asa Pra não correr o risco Delas voar por cima Mas ó Vão ficar felizes agora Agora que vai ter o cantinho delas Ó E eu vou compartilhar com vocês A soltura delas Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Oi. Tchau. 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 Tchau.